Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e o vídeo de hoje é a continuação do quadro Pronteio Material para Estudar. Nesse vídeo nós vamos começar uma série de vídeos, na verdade 12 vídeos, todas as quartas-feiras, falando sobre variações da semicolcheia, ou seja, pensando nas 11 possibilidades que a semicolcheia traz, pensando em um compasso de 1x4. Eu escrevi 10 grooves básicos, com variações de caixa e bumbo, no qual nós vamos aplicar essas 12 possibilidades que a semicolcheia tem. Começando a parte de hoje, nós teremos 12 vídeos, todas as quartas-feiras. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveito para convidar você a se inscrever e a curtir esse vídeo. Nós estamos rumo aos mil inscritos. Então, sem mais delongas, vamos às 10 primeiras variações com a primeira combinação de semicolcheia no chimbal. Pronteio Material para Estudar. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Se você desejar o PDF com todos esses exercícios, basta deixar seu e-mail aqui nos comentários, que nós teremos o maior prazer de enviar para você. Então é isso, aguardem os próximos vídeos, um grande abraço e Deus abençoe.